Conheçam o resumo do Corolla Cross XRE 2024. São 4,46 m de comprimento, 1,83 m de largura e 2,64 m entre eixos. Ele traz kit de suspensão McPherson no eixo dianteiro e eixo de torção no traseiro. Motor 2.0 aspirado, com 177 cv e 21,4 kg de torque. São 440 litros de porta-mala, 47 litros de capacidade total de tanque. Ele traz um vão livre do chão de 161 mm. Câmbio CVT de 10 marchas, direção eletroassistida. Rodas aro 18, diamantadas. Roda aro 18, liga leve, diamantada. Interno nós temos a direção eletroassistida, painel digital em TFT, ar-condicionado digital, tela multimídia de 9 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, 7 airbags, tendo assim a nota máxima de segurança 5 estrelas no Latin Cap. A parte de tecnologia do Corolla Cross traz sensor de pré-colisão, monitoramento de faixa, auxílio de permanência de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, farol auto-automático, limparador de para-brisa automático, temporalizador. Step interno, para facilidade do motorista. O Corolla Cross, dentre todos os outros modelos da Toyota, você encontra aqui na Toyobara Pucarão, avenida Minas Gerais, número 608. Eu, Fernando, Danilo, nossos consultores de venda estamos à disposição para te atender e te apresentar pessoalmente esse carro.